E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui hoje para fazer mais um vídeo para o canal e dessa vez eu venho trazer talvez uma nova série, dependendo de quantas visualizações vai ter esse vídeo é a série do MyClub, esse primeiro vídeo é para dar algumas dicas para vocês de como iniciar no jogo porque eu tenho duas contas no MyClub, fiz experiência com duas contas, uma não deu certo e a outra deu certo então antes de mais nada peço que vocês já deixem seu like aí no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e deixem os comentários aí do que vocês acharam desse vídeo, se eu continuo com essa série ou não hoje é dia 4 de fevereiro, vou ver se eu consigo postar ainda hoje esse vídeo e bora lá então pessoal como vocês podem ver aqui, eu estou com o PES Lite, só para não ter dúvidas, eu não gastei nenhum centavo nesse MyClub e eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com essa experiência, o que eu fiz para que desse certo essa experiência vou dizer todos os passos que eu tomei, então vamos lá, vamos entrar aqui no MyClub provavelmente vai ter novidades aí, porque hoje saiu uma atualização aí no MyClub né já tem uns jogadores em destaque diferentes do que ontem não sei se essa dica que eu vou dar aqui para vocês vai estar valendo ainda por conta da atualização mas espero que esteja valendo sim eu fui promovendo a quinta divisão não sei o que significa isso, mas é promoção, então é bom né não fui rebaixado estamos aí com 83.193 GP porque teve essa atualização aí né semanalmente ocorre atualizações no PES então vamos lá, vamos para os meus resultados eu vou mostrar para vocês como estão meus resultados meus 20 últimos jogos eu fiz menos de 20 partidas eu acho vamos ver vitória, 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 vitória então está aqui eu iniciei o MyClub com o treinador Fischer ele tem uma formação 4-4-2 deixa eu ver se é isso mesmo se é 4-4-2 espera aí não, é 4-3-1-2 é o Fischer 4-3-1-2 a outra experiência que não deu certo eu fui com o Amburú Amburú o Ambururu ele tem a formação 4-3-3 eu achei muito aberta para quem está começando uma formação muito ofensiva muito ofensiva mesmo que deixa a sua defesa muito exposta e na 4-3-1-2 aqui você tem um volante e dois meias de ligação e mais um meio atacante o meio atacante ele volta para marcar também porque esse treinador ele joga em contra-ataque ele não joga na pressão ofensiva eu não me lembro se o Amburú também joga em contra-ataque mas o Amburú ele tem 3 atacantes então são só 3 meias que voltam para marcar e talvez os dois pontas isso muito depende muito da partida para acontecer e do esquema tático que você bolar lá nas nas táticas avançadas mas o Fischer foi uma boa opção o que mais que deu certo aqui nos meus resultados nos ó uma duas três quatro cinco seis sete sete vitórias seguidas eu tive sete vitórias seguidas inclusive essa essa vitória aqui ó foi contra um jogador deixa eu ver se eu consigo ver aqui detalhes do usuário apontação 310 não não foi ele então deixa eu ver teve um aqui que eu que eu achei que ia ser uma partida muito difícil no fim não foi acho que foi essa aqui talvez vamos ver é esse aqui ó olha a pontuação do cara 606 isso agora se eu não me engano quando ele jogou comigo tava 700 e pouquinho a pontuação dele então foi uma partida bem complicadinha assim porque eu achei que ia ser difícil e no fim não foi se vocês forem ver ele tem seis vitórias e três derrotas ele é um usuário novo então mesmo ele tendo uma pontuação extraordinária ele era um usuário novo ele tem nove partidas no total ele tem nove partidas então não se assustem com a pontuação no começo não se assustem tá porque olha só eu ganhei de 4 a 1 e o cara ainda quitou da partida né quando eu fiz o quarto o quarto gol ele quitou então não se assustem o que que deu certo aqui os jogadores os jogadores que eu escolhi o treinador e e eu acho que isso esses dois pontos aí foram fundamentais primeiro treinador né então como eu tinha pegado o Fischer eu já sabia mais ou menos o esquema tático dele né eu sabia o esquema tático e o jogador de empréstimo que eu peguei eu peguei um jogador com 10 contratos de empréstimo eu não fui no Lewandowski ou no Mbappé são jogadores tentadores porém eles vão te ajudar em 3 partidas 4 partidas eu escolhi um jogador que ia me ajudar em 10 partidas eu escolhi o Thomas Miller além dele me ajudar em 10 partidas o Miller ele é cobrador de falta então muito jogo eu decidi aqui cobrando falta então se você não não sabe cobrar falta se não não tem tanta experiência com isso vai lá no menu principal e pratique tem a opção de treino treina com o Bayern de Mônica e treina com o Thomas Miller que ele é um jogador que está disponível lá de empréstimo para os iniciantes segunda coisa que eu fiz foi contratar um jogador por empréstimo que jogador por empréstimo que eu escolhi escolhi um goleiro não foi o Merit foi o Silencio era ele que estava aqui nos goleiros mas qualquer goleiro ouro é melhor do que aquele goleiro que a gente tem ali no começo então eu escolhi um goleiro por empréstimo e escolhi o Thomas Miller por empréstimo os dois e depois eu nos primeiros 25 mil que eu consegui ali de GP nos primeiros 25 mil eu fui aqui em contrato empresários e fui no melhor empresário e botei aqui zagueiro se eu tenho um atacante que ele funciona como meia também e ele é cobrador de falta ele consegue fazer todas as funções e outra coisa aqui o Thomas Miller ele era segundo atacante ele jogava aqui na posição que está o agueiro agora olha como está o meu time isso em um dia só em um dia o meu time está assim então o Thomas Miller jogava aqui na posição do agueiro e essa posição aqui esse segundo atacante ele volta para marcar então o Thomas Miller ele é um jogador muito bom para quem está começando com essa formação porque ele é bom cobrador de falta ele tem um passe de qualidade ele sabe marcar se tu botar ele como volante ele vai saber jogar como volante e é isso então foi fundamental o Thomas Miller no meu time mas você tem que contratar um zagueiro e um goleiro para que dê tudo certo e o time fique equilibrado então vai ter três jogadores bons um em cada função um em cada setor do campo né porque também aqui vem o Castlandini que também é um jogador muito importante para quem está começando ele é bronze ele já vem do time ele é bronze e ele faz muito bem essa posição aqui de meia atacante nessa formação coisa que no Ambururu ele não vai conseguir desempenhar a mesma função eu nem sei se ele vem escalado na formação 4-3-3 mas na formação 4-3-1-2 ele vem escalado aqui como meia atacante e ele supre bem essa posição aqui ainda não tem nenhum jogador para substituir ele não tem nenhum meia atacante aqui no meu time tem até um ponta esquerda aqui o Jervinho que eu nunca vou usar o Jervinho porque a minha formação não tem pontas e o Jervinho ele não joga em nenhuma posição a não ser centroavante ou segundo atacante então de meia atacante aqui ele fica muito aquém ó 78 só mais de manter o cara 75 aqui então é isso para quem está começando você precisar um goleiro por empréstimo Thomas Miller e um zagueiro só isso e dica tente completar as conquistas do MyClub aqui de moedas que conforme tu vai conseguindo moeda tu vai conseguindo jogadores novos jogadores novos de contrato de empresário especial esses empresários aqui ontem tinha mais empresários tinha uns seis aqui de moedinha hoje já não tem então juntem as moedas para adquirir esses empresários não juntem as moedas para comprar um novo treinador tenha em mente o que você quer fazer primeiro o principal ó eu tenho o time da nuvem que é o time que está escalado ali e eu tenho o meu time de farma de farma de farma gp esse time aqui é o que eu estou jogando no momento esse time aqui é o que eu estou jogando no momento eu tenho o imóvel e o caputo ali na frente o godin na zaga eu estou mantendo praticamente o mesmo padrão só que o imóvel não é um tomas miller né então aqui eu já perdi qualidade apesar de ter um caputo melhor que o góis mas o imóvel o tomas miller era essencial aqui nesse time então o imóvel ainda não é o que eu espero de um segundo atacante talvez o agüero agora porque o agüero tirei recentemente o agüero seja melhor que o imóvel nessa formação aqui o godin é o zagueiro que eu tirei lá no começo é o zagueiro que eu tirei lá no começo o godin e o goleiro já não tá mais aquelas coisas né então eu preferiria tirar o caputo aqui e botar um goleiro de qualidade porque daí o time ficaria mais equilibrado e é o que eu vou fazer agora vou tirar o caputo botar o góis e vou botar o rui patrício que pelo menos agora eu tenho um goleiro bola ouro né antes eu não tinha então aqui eu tô praticamente com a mesma formação que eu comecei eu ainda tô com a mesma formação já tô quase batendo os 1700 pontos de força do time ali mas eu tô praticamente com a mesma formação só que sem o Thomas Miller e sem o silencing que o silencing é melhor do que o rui patrício com certeza então vamos aí pra uma partidinha essas são as dicas as dicas que eu tenho pra dar pra vocês vamos para uma partida aqui vamos ver o que a gente tem de novidade primeira pra ver se vale a pena ou não a gente ir com o time principal como o jogo atualizou hoje eu ainda não tenho certeza do que veio de novidade aqui se atualizou as copas o que que aconteceu vamos dar uma olhada aqui é ainda tenho ó pra vocês verem eu ainda não completei todos os introductions os introdutores online challenger isso eu ainda não completei todos e tô com tudo aquilo de gp é porque realmente eu tô jogando com um time fraquíssimo deixa eu ver aqui só mostrar todos os resultados né só mostrei os sete primeiras vitória 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 derrota aqui foi minha primeira derrota isso aqui olha minha primeira derrota foi contra um cara da divisão 4 o cara já tá com 742 pontos a classe matchday dele é perito ele jogou 17 partidas tem 13 vitórias 1 empate e 3 derrotas isso aqui provavelmente é uma conta fake pessoal isso aqui provavelmente é uma conta fake então o cara ele joga há mais tempo do que isso do que aparenta aqui olha a média de gol marcado dele ele tem uma média de dois gols por partida dois gols e meio praticamente 76% de índice de vitória quer quer ver quer ver meus detalhes eu tenho 57% de índice de vitória eu tenho 8 vitórias 1 empate e 5 derrotas minha primeira derrota foi justamente contra esse cara daí depois eu tive mais uma vitória vitória derrota vitória derrota derrota vitória vitória derrota por desconexão aqui eu achei muito injusto cara porque o jogo me derrubou e não tinha caído a minha internet empate derrota então as minhas últimas partidas estão meio feias mas é porque eu já estava jogando com o time principal e estava testando eles isso aqui não deu muito certo primeiro porque eu não tenho meia atacante de qualidade segundo eu ainda não achei o segundo atacante que suprisse as minhas necessidades eu precisaria do Thomas Miller mesmo por isso que eu estou juntando moeda que eu quero comprar ele via contrato de de olheiro vamos para a nossa primeira partida ranqueada do dia e aí encontramos a nossa primeira partida do dia e é contra um cara da liga ouro vai ser difícil essa partida vai ser complicada vamos ver como é que vai estar o time dele nessa partida provavelmente é um time bem equilibrado equilibradíssimo provavelmente tem uma mistura de bola bronze com bola prata então vai ser bem complicado essa partida vamos ver vamos ver se a gente tem sorte nessa partida cobrança longa pode ver não tem quem cobre falta aqui nesse time o Thomas Miller era cobrador de falta então você que está começando contrate o Thomas Miller por empréstimo ele vai ser muito útil durante as partidas principalmente pela questão dele ser um cobrador de falta eu acho que é isso pessoal aqui nas instruções avançadas eu ainda não botei nenhuma porque o time ele é básico é todo mundo bolinha branca se eu começo a botar isso aqui já de início o pessoal no meio da partida ele já está cansado porque é muita instrução os jogadores se movimentam mais então eles começam a cansar mais rápido também isso ninguém não não tem no manual do jogo mas eles cansam bem mais rápido vamos para a partida então e o juiz deu o apito inicial aí vamos que vamos pessoal espero que a gente termine com pelo menos uma vitória aí no começo mas vai ser muito difícil essa partida vai ser muito complicada vamos lá o agueiro cruzou na área quase hein e aí o nosso adversário já deu o primeiro chute é gol aí chute cruzado tá complicada essa partida e levamos um gol olha olha aí com quase 25 minutos tivemos a nossa primeira chance aí com a agueira vamos continuar aí olha levei o contra-ataque levei o contra-ataque defendeu rui patrício vamos lá vamos lá time levamos o segundo gol aí pessoal acho que aqui não vai dar boa essa partida mais um passe errado e aqui vamos sofrer outro gol 3 a 0 3 a 0 começamos mal só só passe errado o cara tá marcando muito bem a nossa saída de bola e pra quem não acompanhou todo o vídeo que eu fiz os cortes o agueiro não conseguiu jogar nessa partida não sei o que aconteceu ele não tá se movimentando como eu gostaria que ele estivesse não tá voltando pra marcar então na próxima partida já vou colocar o imobile pra ver se melhora essa questão um jogador faz muita diferença no time um jogador mas no caso se vocês tiverem condições assim que vocês tiverem condições de montar um time equilibrado assim pra farmar podem montar é melhor do que esse time aqui que eu tô mas é que esse time aqui é pra iniciante pra quem não tem nada eu tenho já um time montado lá mas aquele meu time lá tá faltando peças ainda então eu tenho que continuar jogando com esse time aqui perdemos aí de 3 a 0 mais bola pra frente demos um chute a gol apenas vamos ver se vai baixar muito a nossa pontuação agora mas olha o nível nível cara também né ele tá na liga ouro é um jogador da liga ouro se a gente ganhasse aqui a gente teria ganhado muitos pontos mas realmente foi uma partida bem difícil voltamos a procurar adversário aí mais uma partida que vamos jogar dessa vez eu coloquei o imobile no lugar do agueiro vamos ver se o imobile surte mais efeito do que o agueiro naquela posição ali e encontramos o nosso adversário vai ser uma partida bem mais parelha do que a partida anterior o nosso adversário também vem de uma derrota apesar do reconhecimento dele tá prata 2 a pontuação dele é quase equivalente a nossa e aí começamos mais uma partida vamos que vamos agora tudo vai dar certo vamos ver se o imobile surte mais efeito do que o agueiro agora naquela posição ali o imobile já se movimenta mais do que o agueiro aqui pelo menos dá a diferença né já deu uma diferença aqui imobile tá se mexendo mais imobile caiu quando ia puxar a tabela velho não foi dessa vez goios primeiro chute a gol já deu uma melhorada imobile chamou todo toda a zaga do cara pra cima dele lá praticamente o gol já conseguiu finalizar a imobile impedido imobile não tava como é que tu me erra esse gol ah mano o passe podia ser um pouquinho mais curto e e acabou o primeiro tempo aí zero a zero mas tivemos duas chances claríssimas de gol faltou só o gol mesmo a cara passou perto essa em passou perto o imobile tá aparecendo bem mais no jogo do que o agora apareceu na outra partida né talvez o nível do cara o nível do nosso adversário é diferente tudo mais mas tá se apresentando mais ele tá tentando trocar trocar passe ó errei a minha saída quase deu ruim aqui bom passe pro goios tentei de primeiro porque senão ia perder a posse de bola ali o cara já tava em cima de mim ali o último passe não tá sendo legal o último passe ainda bem que deu deu uma que a dina internet do cara e ele não conseguiu marcar esse gol foi sorte nossa foi sorte nossa vai daí redmond a bateu no zagueiro adiantei muita bola nossa cara vai ser uma judiaria se a gente empatar essa partida em 0x0 é agora imóvel imóvel é o nome dele querem ele ou não no time imóvel ou agüero eu acho que o imóvel saiu na frente imóvel saiu na frente tá se movimentando bastante tá ajudando o ataque tá dando passo tentando dar assistência e agora acabou de fazer um gol pura movimentação dele agora segura agora segura essa vitória e aí acabou 1x0 vitória pra nós brincamos de perder gol mas o imóvel salvou a pátria muito bom então esse aí foi o vídeo de hoje pessoal espero que vocês tenham gostado desculpem pela primeira derrota ali mas porque realmente foi uma partida muito difícil eu não esperava por isso enfrentar um adversário da liga ouro e essas foram as dicas de como montar o seu time pra começar sem dinheiro nenhum no myclub então não esqueçam de deixar o like se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e até a próxima tchau